E aí E aí E aí E aí E aí Para cá Ah essa risada de novo Quem que tá aí É você que tá fazendo isso com ele Se for para agora Que que eu pareço um Um mandante ou alguma coisa Parece um bicho tipo sei lá lobisomem Sério Cara você ficou falando sexta-feira À 13 cara é do nada Eu tenho certeza que é a bruxa Cara não sei se eu vou conseguir desse aqui Vou ter tarde Cuidado cara Ô Vani Para de graça Nossa você tá amarrado agora Para de graça Parou 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 Cara Caramba Vem Vani Eu não quero puxar com tudo cara Vem 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 logo cara Vem Vem cara Passa por dentro da poça aí agora Vem lá Vem 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 ver como é que o Vani tá aqui Trazer Trazer umas Coisas Pra ele comer aqui Que Como Não sei se Vocês acompanharam no vídeo passado Ele tava Meio louco Meio transformado E Nós resolveu deixar ele É Amarrado lá né Então eu vim aqui trazer umas coisas aqui Uma banana Umas coisas aqui Aí eu vou Levá-la pra ele Olha Eu não sei Se eu chego Lá Ou eu chamo de longe Porque ele Pode estar transformado ainda Mas Ele tá Ali perto Ei Vani Ô Vani Ele tá De boa Até fiquei meio com medo de ele tá transformado Porque Aquele dia Ele tá muito Ô Vani Vou trazer umas coisas pra você aqui cara Eu vou ter que ir Vou deixar uma pedra Deixar aqui uma banana Tá mais bonito que eu trouxe aí Eu acho que eu vou ter que tirar ele daqui Porque tá desabando aqui Tá meio com umas rachaduras aqui Se não Ei Vani Tá bem cara? Ô Vani Acorda cara Você tava dormindo? Aí tá meio estranho Ô mano eu trouxe umas coisas pra você aqui cara Pra você comer Eu vou Cascar a banana pra você aqui cara Eu vou fazer as coisas com uma mão só Eu tô aqui Tô aqui Ó Vani Ó Vani Dá uma mordida aí Ô Vani Ô Vani Acorda aqui cara Você tem que comer cara Olha só Esse cara faz hora aí um pouco Então gente Como é que deixa ele amarrado aí Porque não tem jeito Ele soltava Ele sumia Tava que nem louco Andando por aí Ô Vani Dá uma mordida aqui cara Ô Vani Quer dar uma mordida aqui cara Come cara Come cara Cara você tá estranho cara Você tá mais estranho do que Ô cara dá uma mordida aqui cara Eu vou ter que levar ele pra outro lugar Mas você tem que comer primeiro cara Pelo menos uma mordida na banana aqui cara Vai logo cara Faz hora que Que tá arrumando a mamita pra você aí cara Come pelo menos a banana Aí cara Ah cara Jogou fora cara Sangue O que? Sangue Sangue? Que sangue cara Para de... Meu Deus Cara come mais um pouco da banana Só que não joga fora dessa vez Mano Para de arcar pra lá Você vai cair pra lá Você vai cair pra lá cara Será que? Não Cara você tá trem de novo Não quer não quer então Cara eu vou ter que te tirar daí cara Mudar de lugar cara Porque aqui pode Desmoronar cara Vou buscar uma corrente lá Você sossega aí cara Estou indo pegar Estou indo pegar Corrente aqui na casa Eu acho que Essa corrente deve estar por cima ali Caramba o Vani está muito estranho Eu não sei Aqui 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 O cajado vai ter que ser assim gente Corrente, cajado Porque não pode bobear Pode ser Rui para ele É principalmente ruim para Para mim né Que estou aqui Mas também é ruim para ele né Porque a gente sabe que não é ele que está fazendo essas coisas Então Passou de chinelo No meio desses barros Estou levando a corrente Vai ter que procurar outro lugar para ele Ficar Tomara que dê certo Olha Vani Trouxe Trouxe a corrente aqui cara Para mudar você para lá cara Vai cooperar de boa né cara Eu vou fazer o seguinte então Vou apanhar A corrente na No pescoço dele para Ficar mais seguro né Eu vou ter que deixar a lanterna aqui no chão Virado para lá Vai ter que ficar E vai ter que ficar Mas aqui Pelo menos E vai ter que ficar Passando por isso aqui eu tenho que fazer isso para a minha segurança eu vou ficar segurando aqui vamos lá bem tentar soltar ele da árvore por que eu não estou nem vendo não vou ficar pegando aqui complicado complicado e aí com barbante aqui não sei se por enquanto tá funcionando aqui eu morri de amarra só da árvore por que é melhor deixar as mãos dele para trás né e aí velho pula para cá vou ter que deixar aqui vai ter que levar para algum lugar bora vindo vindo cara isso tá muito estranho cara vamos Olha o gatinho Vamos, cara, vamos Vamos, Vânia, vamos Cara, vamos, anda mais rápido, cara Você está ganhando muito trabalho, cara Para, cara, vamos, vamos Vamos, vamos Pode vir, pode vir, meu irmão Mano, eu vou ajudar ele, cara Vem aqui, cara Vem Vem, Vânia Vem, cara Caramba Vem, Vânia, eu não quero puxar com tudo, cara Vem 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 logo, cara, vem Vem, vem, cara Vem, cara Passa por dentro da poça agora Aí, vem Agora você está dando muito trabalho, cara Vamo Vem lá Vamos, cara Não, já vem vindo, já, cara Já vem vindo Vem vindo, já vem vindo Não tem que chegar lá, né? Bora Não tem A raiva lá na frente, né? Bora, mano, bora, bora Caramba, esse tá dando trabalho, cara Isso é louco Quem que eu imaginei que ia estar assim, né? Quem que ia imaginar que ia estar assim? Puxa, eu nem dar assim Marra ele ali, meu vindo, ó Bora, mano, bora Meu pé só barro, cara Marra ele aqui Vem, mano Vira pra lá Aí fica aí Agora você vai ficar aí, cara Caramba, mano Tem que dar as duas voltas Aí, nossa, gente Mano Olha o tipo que tá dentro dele, cara Que isso, cara Olha Ah, isso Isso aqui é muito estranho, cara Isso é louco Não, agora vou ter que deixar ele aqui Amarrado Tá dando muito trabalho, cara Olha, galera Esse dente aqui Esse dente dele aqui Nasceu meio Meio de repente, tá ligado? Olha, esses dias Eu já tinha reparado Já que tava um comecinho, sabe? Um comecinho Meio de... Apontando, assim Os dentes, assim Mas eu achei que Ah, era normal, né? Aí eu fui reparar Quando eu fui reparar Hoje Tava assim Os dentes é tudo Tudo Sei lá, meu Mas aí Já não é o dente dele mais Tá ligado? Não é dente de humano, assim Tá ligado? É tipo uns dentes meio Meu Tá estranho Tá estranho É Eu achei estranho Que tipo uns dentes Meio canino, tá ligado? É uns dentes meio Ah, sei lá, cara Mas É medonho, cara Se parar pra pensar O tipo que tá É Tudo Tchau.